Na página principal da unidade curricular, selecione o item definido para um envio de trabalho. De seguida, clique no botão Enviar Trabalho. Clique no botão Adicionar Ficheiro, depois em Explorar e selecione o ficheiro pretendido ou, se preferir, pode arrastar diretamente para a área de ficheiros. Clique em Guardar Alterações.